Professora, deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, é assim, eu tenho uma antiga professora que eu tenho contato até hoje com ela, e ela morre de dor no meio dos pés, quando mexe, quando aperta, eu como já sei, eu falei, você já foi no médico, se é problema de estômago, se é problema na parte da barriga, ela falou assim, não, eu já fui, mas não é nada, o que pode ser isso, nesse caso, porque ela disse que não tem dor normal, quando o pessoal faz massagem, ou quando acontece alguma coisa, dói muito no meio, e ela já foi fazer exame e tudo, e não tem nada de dor, ela não tem nada de problema, na parte do estômago, tudo. Que bom, que bom, está desenhando aí um quadro emocional, está desenhando, fica claro, fica claro, a pessoa tem dor, tem dor no pé, massageia tem dor, ela vai no médico, o médico investiga, faz exames, faz isso, faz aquilo, tal, e não dá nada, não dá nada, desenhou para mim um quadro emocional. Aí, vai ter que ter habilidade, dentro do curso, tem o capítulo confiança, que eu já falei com vocês, trabalhe bastante a confiança no seu cliente, porque quando o cliente está confiante 100% no nosso trabalho, ele vai trazer elementos, vai trazer mais informações, que a gente vai utilizar na massagem dos pés. Então, esse é um conhecimento que ele vem chegando de forma natural, vocês que estão fazendo o curso das dores físicas, depois avance, fazer o curso emocional, aí daqui a pouco fica tudo claro, fica tudo fácil, porque você teve entendimento. Então, muito provavelmente, Vinícius, só uma dica, já que a gente está em curso, Vinícius, essa é para você e para todos, tá? Quando você for se referir a uma pessoa, seja amigo, não, parente, essa pessoa é seu cliente, tá bem? Sempre quando você for trazer uma pergunta para mim, ou você for conversar, expor esse assunto com outros colegas, você fala, olha, eu tenho uma cliente, assim, 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 assim. Porque a identidade do nosso cliente é algo sagrado, tá bem? Ah, sim. Tá? Então, você tem uma... Então, vamos dizer, a minha cliente, né? Isso, a sua cliente. Pode ser a sua irmã, pode ser a sua namorada, pode ser a sua mãe, pode ser a sua avó, pode ser quem for. Eu tenho uma cliente. Assim, 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 tá bem? Então, para a sua cliente, para a sua cliente, a gente precisa primeiro ver também, tá no pé esquerdo ou pé direito? Essa dor? Nos dois. Nos dois, tá. Essa parte mediana do pé, você fala mediana do pé, a gente tem ali no pé direito, nós temos fígado, no pé esquerdo tem baço, tem estômago, tem o rim, depois tem o ureter e mais para baixo tem a bexiga. Então, e precisa também muita conversa com a sua cliente, para saber desde quando ela tem essa dor no pé. Essa dor começou semana passada, mês passado, ano passado, faz 10 anos, quanto tempo faz? Já faz bastante tempo, ela falou para mim já. Isso. Então, o processo de confiança com o cliente vai nisso. Então, quando a cliente fala, ah, faz bastante tempo e ela não precisa, ela não dá uma data, não dá um número. Aí você começa a sugestionar, faz um ano, um ano mais ou menos? Se faz muito mais que um ano, ela fala, não, já tem aí uns 5, 6 anos. Opa, já começou a te dar um número. Ah, 5, 6 anos. Ah, tá, então caiu lá para trás, em 2015, por exemplo. 2014. Parâmetro. É, parâmetro. Tá? E aí vai da sua habilidade, tem que ter o time certo, o tempo certo para ela te trazer. Provavelmente, algum fato, algum fato ocorreu nesta época, que foi muito marcante e que desencadeou tudo o que ela vem trazendo. Tudo isso é... Sim, então é... Calma. Oi? Então seria isso que o cliente tem, uma dor emocional, vamos dizer. Dentro daquilo que você me trouxe, está desenhando isso para mim. Sim. Tchau.